Não há nada de novo na noite Venha cá, não há nada a temer Pode ser que o silêncio te escute E no escuro você possa ver É só relaxar, é só se entregar Não se preocupar, é bom pra pensar em nada Em nada Deixar pra amanhã, deixar pra depois É bom se lembrar de respirar de novo De novo É bom se lembrar de respirar de novo